E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos De volta para mais um vídeo de Divided aqui no canal, com o pior, galera, começo possível de um vídeo, né, de Divided, que é na companhia do Yuta, ei, Yuta, galera, tá chegando aqui para me dar um oi, que legal, ok, ei, Hamara, ei, Yuta, há quanto tempo? Não muito, foi realmente muito tempo? Não, foi muito pouco tempo, Yuta, pode ir embora de novo, pode ir embora, pode ir embora, essa é uma frase, homem, relaxe. Tenho a sensação que é inútil mencionar alguma coisa sobre a noite passada, ok, espero que não tenha nada acontecido na noite passada com o Yuta, né, ei, como você me se machucou? Ah, Isto, ah, os fudidos estavam batendo em Saburo, eu lhes ensinei uma lição, essa criança desse tamanho aqui, ensinou uma lição? Talvez, galera, ele saiba ali as táticas, né, do judô, de usar a força do adversário contra ele próprio, né, ok, não sei, Saburo, ah, o cachorro. Tem certeza que ele está curtindo sua juventude? Eles chutaram sua bunda? Ele deu agora uma risadinha aqui de pessoa maligna, né, eu escutei isso aí, Yuta. Ora, homem, é claro, fiquei todo fudido, grande, ora, essa frase ficou um tanto quanto estranha, uau, beleza, você pensou que eu tivesse fugido? Não pensei nada, pensei nada aqui. Sobre você, nada me surpreende mais, talvez nada não, alguma coisa me surpreenderia, mas boa parte das coisas que me surpreenderiam normalmente já não me surpreendem mais, ok. Ah, eu disse para Saburo não aparecer se não estiver com fome, está tudo bem agora. Tá bom, tá bom, muito impressionante, ele acha que pode conversar com ele. Não há dono entre Saburo e eu, é uma relação de iguais, beleza, galera, se igualou o cachorro. Não sei se isso é bonito, não sei se isso é bizarro, é os dois, talvez, respeito ao animal chegar a esse ponto. É, provavelmente igual as duas coisas, ok. Eu diria mesmo que ele está acima de mim na relação... Uma relação, ok, uma relação de cachorro e ser humano, onde o cachorro está acima da relação. Obrigado, jogo, por essa... Foi uma piada engraçada, está precisando rir um pouquinho aqui, estava estressado. Queria dar uma risadinha, foi um bom motivo, foi um bom motivo para rir. Você parece bem sério quando fala essas coisas. Oh, verdade? Nunca percebi. Hum, ok, nunca percebeu não, vai. Quer dizer que eu nunca conheci ninguém que acreditasse que valia menos que seu cachorro. Pois é, de fato, eu também não. Nem eu, ah, tcham, nem eu. Beleza. O espirro dele era muito esquisitinho. É muito esquisitinho, parece um ratinho, galera, espirrando, sei lá. Merda, odeio isso, é como se eu tivesse a febre de um ano inteiro. Ah, triste, né? Que engraçado, não fui afetado pelo incenso. Ei, homem, sem piedade, você é o único que está seguro. Ok, vou pegar algum dia. Aquele lenço, ele tem algum poder? Não tem, infelizmente. Queria o poder de fazer você sumir, mas não tem esse poder, infelizmente. Ora, mas então isso não afetaria o efeito do incenso? Mas que efeito? Não tenho a menor ideia. Amarum! O que é? Eu não sei. O quê? Você estava falando sozinho, estou cheio, vejo você por aí. Ah, você já faz o pedido que comeu sua refeição? Não sei se eu fiz. Não sei. Eu já fiz na sua frente. Ah, fiz, beleza. Melhor, então, né? Ainda bem que eu comi, galera, porque eu estou realmente há muito tempo sem comer aqui. Tchau. Ok, ok. Foi bom, galera, ter ido embora. Foi muito bom, gostei. Ok, vamos voltar para este hall aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos lá na enfermaria. E acho que ela não está aqui, galera. Ainda está lá no costilão, lá em cima. É, está no teto dormindo. Quando ela parar de fazer isso, galera, eu não sei. Vamos só dar uma geralzinha aqui de novo, né? Mais uma geralzinha. O corredor está vazio, beleza. Entra na sala de arte de novo, lá para importunar a menina. Agora eu entrei sem querer. Foi mal, querida. Dessa vez eu não ia entrar, não. Vamos lá, então, subir para o terceiro andar aqui. Ih, que treta é essa? Ok, este é o terceiro andar. Neste andar fica o Clube Cermônia do Chá. Eu estou procurando o Sashiko, né? Será que ela chegou? Tem onde fazer ele mostrar a lista? Acho que não, né? Caraca, o Sashiko não chega nunca, maluca. Meu Deus. Quando é que tu vai chegar aqui, Sashiko? Seu teto, se olha que está dormindo. Tudo igual, galera. O que sempre foi, né? Nenhuma diferença aqui. Vamos lá na biblioteca, então. Que deve estar fechada. Vamos ver se está fechada. Continua fechada. Vamos para outro lugar, então. Vamos para o edifício principal aqui, de novo. Segundo andar. Ok, não conheço ninguém aqui. Este jogo, galera, está com poucos momentos de decisão no momento. Entretanto, pelo que vocês me disseram, dependendo do que eu faça, na ordem do que eu faço certas coisas, isso pode influenciar as decisões, galera, do jogo. Então, quer dizer que mesmo, galera, que nós não tenhamos visto aqui, momentos de decisões específicas, né? Ou isso, ou aquilo. Pode significar que, de fato, estamos tomando decisões, galera, aqui. Seja pelas escolhas de onde estamos indo, né? Aleatoriamente aqui na Amalouquice. Que podem afetar o nosso gameplay. É difícil ter muitos alunos assim. Temos muito espaço para treinos. Vamos ver. É interessante. Vamos lá no ginásio, de novo. Vamos ver se tem alguma coisa no ginásio aqui. Ninguém no ginásio. No bosque. Vamos lá no bosque, ok. Atrás daqui tem uma estrada cortando a mata. Eu falei isso, galera, dessa vez. Vamos entrar na mata aqui, de novo. Este é o limite. Não tem porquê me mandar bablar, de novo. O cara não quer ir na mata, não. Estou com medo aqui. Estou com medo aqui de entrar na mata ainda. Vamos para outro lugar. Todo outro lugar vai ser o passeio, de novo. Este é o passeio onde eu achei o Saburo. Mas ele não está mais aqui. Dormitório feminino. Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa aqui. Uma garota da minha idade vem de entrada e me lança um olhar estranho. Devo parecer muito suspeito. Hum, ó meu. Ok. Ó meu. Ó meu, galera, a frase do dia. Ó meu. Vamos lá então. Eu já fui lá cada andada difícil principal já, né? Já. Acabei de voltar de lá. Voltei ao meu quarto. Entreguei a garrafa para a senhora Aki. Se eu descobrir aquele remédio, eu posso entender porque eu me sentir assim. Entretanto, é uma troca estranha ajudá-la a colocar os arquivos e registro em ordem. Não posso esquecer meu compromisso com a senhora Aki. Tenho de ir até a enfermaria assim que a noite chegar. Eu tenho de encontrar a Sashiko e lhe perdi os nomes de todos os membros da clube de cerimônia do chá. Eu já tentei fazer isso, né? Só que eu não consegui porque não rolou, né? Não rolou. E eu vou lá para a sacada. Agora dá uma olhadinha aqui na sacada. Ok. Peguei meu esquilo e acendi um cigarro. Me inclinando aprecio a vista. Hamaru tosse. Essa não é uma boa intenção, não. Ó meu, não posso fumar. Mais droga nenhuma. Eu sabia. Alguma coisa. Meu corpo mudou. Ele não aceita mais nenhum cigarro. Eu não consigo falar adeus, não, galera, na frase. Mas é isso. Por quê? Vamos ver. Vamos embora, galera. Daqui então, vamos procurar lá a Sashiko. Sashiko, eu estou indo aqui, Sashiko. Em busca da sua presença. Cadê a Sashiko, galera? Aqui. Vamos ver se a Sashiko já apareceu. Sashiko? Cadê você, Sashiko? Não está aí, Sashiko? Caraca, Sashiko. Como é que você se meteu, maluco? Ok. Eu recapitulei aqui tudo o que eu fiz, galera, no meu dia. E tudo o que eu teria de fazer. E não encontrei a Sashiko até o momento. Vamos dar primeiro andar aqui. Mas eu acho que não vai ter ninguém ainda. Enfermaria, porque eu acho que não anoiteceu. Terceiro andar, alguma coisa. Já acabei de voltar do terceiro andar. Estou muito drogado. É, segundo andar. Lá, 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 lá. Primeiro andar. Nada de novo. Teto de novo. Ir para fora. Caraca, eu tenho que ir para onde, galera, aqui no momento? Hum, segundo andar, de novo. Não conheço ninguém aqui. Terceiro andar. Hum, nenhum novato. Ok. Me sinto um pouco deslocado. Aquela mesma reflexão de sempre, né, galera, do deslocamento aí, cara. Ok, biblioteca. Não tem ninguém aqui na biblioteca. Caraca, maluco. Para onde eu tenho que ir, jogo? Me dá uma dica aqui. Ok. Vamos ver. Poder dormir, né? Terá um cochiloso ali no quarto. Já que eu não assisto aula mesmo nesse jogo. Dentro da mata de novo. Musiquinha, galera, aqui. De terror. Vamos voltar para outro lugar. Ok. Sabo não estar aqui. Dormilor feminino para ficar suspeito de novo. Uhum. Ok. Nada aqui também. Beleza. Eu não fui no ginásio, né, galera? Não fui no ginásio. Calma. Não fui no ginásio ainda. Não adiantou ir no ginásio. Lanchonete de novo. Ok. Ninguém na lanchonete. Caraca, malandro. Acabei de faltar daqui. O que eu estou fazendo? Vou olhar o estacionamento. Meu tio está aqui. Outro lugar. Caraca. No banheiro, galera. No banheiro eu não fui ainda, hein? Ah, encontrei até para eu ter ido no banheiro, galera, naquele momento. Mishizaki? De ir atrás do banheiro público vem um cara que poderia ser um agente de finanças. Um cara que poderia ser um agente de finanças. Ok, galera. Ok. Como é que será um agente de finanças? Galera, não tem esse estereótipo na minha cabeça, não. Ele está me olhando feio, o bastardo. O bastardo? Que xingamento, né, galera? De dublagem. Bizarra, né? Ok. Ele acabou de vir de trás desse prédio. Ah, eu não lembro da voz dele. Oh, você de novo? O quê? Calha a boca. Olha a língua. Nós não somos amigos, entendeu? É, já sabia disso. Já sabia disso. Oh, sério? Sério. Só esqueça o que aconteceu ontem. Eu já esqueci, ok? O que aconteceu ontem, galera? Que eu também esqueci. Só que eu esqueci literalmente. Ontem, ah, você quer dizer quando você estava vomitando na biblioteca. Ah, esse cara aqui não queria ser ajudado. Galera, eu lembro dele. Eu lembro que eu insisti muito, inclusive, né, em tentar ajudar. Ah, sim. Sim, isso. Esqueça isso. Se você continuar com isso, eu vou dar um jeito em você. Para de me ameaçar, cara. Para de me ameaçar, eu vou vomitar ali no canto. Isso é uma ameaça? Seus olhos frios, sem emoções, causam arrepios na minha espinha. Esse cara deve ter crescido num ambiente hostil. Sem querer, ficamos na frente um do outro. Foi nesse Isaac quem desviou o olhar. Fazer como quiser, idiota. Ok, tá bom. Alopeito. Provavelmente não vejo mais nenhum playboy por perto. Atrás do banheiro? Ok, não tem espaço para uma pessoa passar. É muito apertado, ninguém podia passar por aqui. Hum, o que é isso? Atrás do prédio tem uma pequena área aberta. Ih, rapaz, está cercado pelos arbustos. É impossível ver esse lugar do lado de fora. Tem um certo cheiro no ar também. Entendi, então é que as pessoas vêm fumar. Olha, agora encontrei a boca de fuma aqui, hein? Encontrei a boca de fuma. Eles realmente passam por ali. É um saco chegar ali, mas realmente é um lugar bem escondido. Nós que conhecemos conseguem chegar ali. Acho que vou embora. Para onde? Vamos lá, galera. Para o shi-hol agora pegar o negócio com a menina. Vamos lá, então. Terceiro andar. Terceiro andar, cadê tu, Sashiko? Sashiko aparece. Sashiko, estou a três vídeos aqui procurando por tudo, Sashiko. E tu não aparece. Ok. Para o Sashiko. Qual é o lance, Sashiko? Onde é que tu foi parar, Sashiko? Ai, galera, perdeu-se, Sashiko. Vamos lá na sala de arte por tu na menina de novo? Vamos lá. Deve ser muito chato agora. Isso chega a cada cinco minutos na sala da menina que já mandou não passar por aqui mais. Ok. Mas a cada uma eu vou lá para ver se não tem nada de novo. Diretoria. Tem alguém na diretoria? Virei depois. Ok. Tem alguma coisa, galera, que liberou aqui? Não. Dormitório de novo? Vamos para fora. Não dá para fazer aqui não. Área principal. Ok. Vamos ver. Biblioteca de novo. Alguma coisa aqui dentro? Posso entrar? Galera, tá lá que está aberto? Não. Outro lugar. Vamos no edifício principal aqui. Acho que faz sentido. Vejo duas mulheres conversando no jaradinho em Kaori. É Mami e Sashiko. Ah, ok. Sashiko. Encontrei ela, galera. Finalmente. Não pensei nisso ontem à noite. Elas são amigas? Bem, não estou muito interessada nesse tipo de coisa. Ih, rapaz. Como assim? Interessada no tipo de coisa aí que vocês estão falando? Sério? Pensei que era algo que lhe despertasse muito interesse. Estava dando drogas para a menina, querida. Para a criança, não vende drogas para a criança, querida. Que é isso? De onde você tirou essa ideia? Eu soube que você adora livros. Ah, quer dar um livro. Já é um pouco menos pior, né? Tudo bem, galera, que pode ser um livro um tanto quanto inadequado. Mas... O que livros tem a ver com a cerimônia do chá? Ela quer trocar na galera realmente para consumir drogas. O que é isso, Sashiko? Que negócio é esse? Ambos requisitam o uso da imaginação. Como assim, querida? O que é isso? Chá e incenso requisitam uma boa imaginação. Naturalmente, pensei que você podia se interessar. Poderia nos visitar, pelo menos? Não faz isso com a criança, querida. Que é isso? Você vê que ela não é criança lá nesse jogo, né? Teoricamente, não. Só tem muita cara. Bem, desculpe. Não dá. Que bom, querida, que você negou. Negue realmente. Negue realmente isso aí. Que isso não é bom para você, não. Sabe, tenho trabalho na biblioteca. Estou muito ocupada. Ok. Ok. Oh. Mas obrigado pelo convite. Até mais. Lá se vai, mami, galera. Que pena. Ah, meu Deus. Estou vendo isso, Sachiko. Estou vendo isso aí. Você tentando aliciar as crianças para consumir o seu bagulho aí. Ela parece uma recrutadora do Clube do Chá? Ela parece? Não, né? Ela é. Ok. Sachiko estava tentando persuadi-la. Eu notei. Eu notei. Foi perceptível. Foi perceptível. Mais uma hora estranha para isso. Vamos lá, galera. Voltar, então, para o terceiro ano. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui nesse prédio. Vamos ver se apareceu alguma coisa aqui. Vamos ver. Terceiro andar. Ok. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá mais uma vez atrás de Sachiko. Vamos ver se ela apareceu no Ishiro. Finalmente. Ok. Sachiko. Desgraçadinha. Aparece aí. Ok. Pô, Sachiko. Tu pegou que caminho, Sachiko? Poxa. Que balão foi esse que tu pegou aí, Sachiko? Ok. Veio de carro. No metrô. Veio de carro em São Paulo. Está demorando tanto para chegar aqui. Vamos para fora, galera. Vamos para fora dessa bagaça. Vamos lá na biblioteca. Que a Mami foi lá, né? Vamos ver se ela abriu a biblioteca. Abriu. A senhora Mami não está aqui. Está mais quieto hoje do que ontem. O cheiro único de uma biblioteca para encher a área. Vamos lá então atrás da Mami na salinha dela. Está amanhecendo aqui atrás. Olha só. Está ficando agora iluminada aqui atrás. Está apretando para o lugar errado, né? Na janela. Ok. Beleza. Vamos lá continuar aqui. Ok. Ah, tem que ir para a sala de leitura. Foi mal. Estou na sala de leitura. Ninguém aqui? Tenho certeza, galera. Que a Mami ia estar aqui. Mas está tão quieto que abriu essa biblioteca. Vamos para fora então, né? Não tem ninguém aqui. Limosine. Ok. Vamos para onde, galera? Aqui agora. Eu sinceramente não faço a mínima ideia. Difícil principal. Agora acabei de passar por lá. Mas como eu tive uma interação aqui. Pode até ser que tenha liberado alguma coisa. Uma cafeteria de novo. Nada na cafeteria. Ginásio. Alguma coisa no ginásio? Não. Bosque. Ei, achei alguma coisa aqui. Achei a cachorro, galera. E a Azusa. Azusa? Ela é a Azuma? Não. É a Azusa mesmo, né? Quase a certeza que é a Azusa. Ok. É a Azusa aí. Ela está brincando com o Saburo. Ela não foi para a aula, mas ele está jogando no clube. Mas como todo esse movimento de alunos de lá para cá, ela é a única que está quieta. Hoje deve ser algum campeonato. Opa, ela girou seus calcanhares. Parece que a perna dela já está boa. Não é legal que eu já possa andar. Ela tem nervo de aço. Ela soube manter a calma durante o episódio dos tiros de hoje de manhã. Ok. Vamos ver. De qualquer modo, parece que a Azusa não machucou tanto a perna assim. Pelo menos sinto-me aliviado para onde eu vou agora. Não tinha mais nada para fazer aqui, não. Sou a Azusa brincando com o cachorrinho ali dela. Vamos entrar dentro da mata de novo. Ok. Não, não dá não. Não dá para entrar na mata. Ok. Vamos lá então para outro lugar, galera. Vamos no passeio de novo. Tem um faxineiro ali. Dormitório feminino. Cara de suspeito. Ok. É a terceira vez, galera, que eu passo aqui. Se esse jogo, galera, fosse completamente condizente com as minhas decisões agora, ela teria chamado a polícia nesse momento. Mas vamos lá então. No caso de seguranças, né? Aqui do local. Vamos lá no She-Hall de novo. Era atrás da... Da Sashiko. Bom, Sashiko. Sashiko não estava indo agora. Espera aí que eu cliquei errado. Não era aqui clicar. Não. Vamos lá. Você quer se juntar ao clube também? O quê? É o que me irrita. Neste andar ficam todos os clubes, não atléticos. Achou algum que lhe interessasse? Não exatamente. Qual clube você acabou de visitar? Na verdade, eu já sei. Ah, feio. O clube do She-Hall, como todo mundo aqui, né? Como todo mundo aqui, quero dizer... Não. Não estou no clube. Estava lá como presidente do corpo de alunas. Tá bom. Então, em que clube você está? Qual você não sabe? Provavelmente porque eu nunca vou lá. Sim? Estou no clube de arte. Ah, juntamente com a Haruka. Ok. Clube de arte com Haruka? Sim, homem. Ela provavelmente é a única que está ativa por lá. Ok. Percebi que ela estava bem vazio. A propósito, ainda agora... Hum, ainda agora... Acho que feri seus sentimentos. Ele feriu meus sentimentos? Eu não lembro de... Ele ter ferido meus sentimentos, não. O quê? E como eu dei a conversa de vocês dois? Ah. Bom, eu não posso dizer que você feriu meus sentimentos. Foi um pouco de exagero isso. Mas foi um pouco chato da sua parte, sim. Não, não foi nenhum incômodo. Pode entrar, depois da senhora. Eu sinto muito. Sei que reagiu muito mal. Você é um cara muito estranho aqui, Merito. Eu estou ligado que eu já vi coisas de você, né? Eu estou ligado aí que você pode ser um potencial criminoso. Reagiu mal. Não ajude em nada. Eu serei agressivo quando alguém se aproxima de Haruka. Isso aí é fato. Ajudar realmente não vai, não. Ok. Desculpe, eu mesmo não sabia o que estava tentando dizer. Percebe-se. Percebe-se que você ainda não sabe o que está tentando falar. Deixa para lá. Obrigado a si mesmo. Você levou minha mente. Você levou minha mente. Ok. Desculpe-me. Obrigado, tenho de... Mais uma conversa, galera, do jogo que não faz o mesmo sentido. Ok. Abraço. Ele levou a mente. O que ele quis dizer? Só Deus sabe. Não acredito que Kimi Rita está no clube de arte. Você não deve ser o chefe do clube? Não queria entrar no clube. Ok. Vamos lá. No clube do chá agora. Porque deve estar aberto, né? Ok. Caraca, Sashiko. Como assim? Olha, eu nunca quentei uma lista. Caraca, Sashiko. Aparece, querida. Será que a senhora está acordada agora? Ah, Sashiko. Estão conversando? Faz uma conversa muito séria. Não queria importuná-la, mas minha curiosidade me faz ficar mais perto. Você me acordou para isso? Sim. Porque eu... Eu queria a sua ajuda. Por favor. Ok. Darei seu recado. Ah, recado. Sim. Desista. É perda de tempo. Deveria usar seu valioso tempo com outras coisas. Outras coisas. E quais as primeiras coisas que ela estava gastando no tempo dela? E cuide dos seus, não dos outros. Não escutei a parte importante. É, realmente perdi. Olha, realmente eu perdi a parte que faria sentido. Será que posso ficar mais perto? Não custa tentar, né? Quando tentei me aproximar, alguma coisa debaixo do banco me encarou. Ei, não tenho tempo de brincar com gatos. A última vez ele me ignorou completamente. Gata negra. Não se mexa. Fica parada. Paradinha, gata. Não entrega a minha posição. Som de sininho. A gata foi embora. Ok. O quê? Olá. Olá. Bom dia. Como é ficar deitado no chão? Na chão? Na chão. Como é ficar na chão? Ah, não tem coisas melhores para se fazer deitado assim. É muito bom. Especialmente quando está quente como hoje. Oh, então é isso. É claro. Não é que é isso. Tenho de ir agora. Com licença. Adeus. Não vá cair. Age como completo idiota. Sempre estou agindo assim. Não é difícil para a minha pessoa. Sashiko ainda está parada lá. Ela está segurando o riso. Oh, bem. É melhor segurar o riso, né, galera, do que o ódio. Vamos depois de ser um andar para ver se ela apareceu lá. Vamos ver. Sashiko. Ok. Ainda não chegou. Cadê tu? Sashiko está lá em cima ainda com a professora. A gente está no primeiro andar do shihol. Vamos ver. Enfermaria não tem ninguém, né. Logicamente. Está no teto ainda. Diretoria. Não vou conseguir entrar. Não sei como eu vou importunar agora a menina do clube de arte. Vamos lá. Ok. Não vou atrapalhar. Devo ir embora. Não consegui, galera, importuná-la. Como eu gostaria. Vamos fazer o seguinte, então, aqui. Vamos lá no teto de novo. Sabe o que muitas pessoas ficaram gripadas? Deveria cuidar da minha saúde. Felizmente não está frio hoje. Ok. Ela não está mais aqui e nem a Sashiko também. Sashiko, cadê tu? Aparece no cassete do clube do chá, Sashiko. Caraca, Sashiko, o que que a minha... Ela vai para todos os lugares agora desse local. Menos para o lugar que ela tem que estar. Caraca, maluco. Ok. Vamos primeiro andar de novo. Agora bater lá na porta da enfermaria. Ok. É um tamanho do teto. Acabei de voltar do teto. Por que tu falou isso? Ok. Vamos lá. Mais uma geral, galera, pelo ambiente. Ok. Biblioteca está aberta, né? Mas não tem ninguém nela, aparentemente. Ok. Não sei lá, direitura. Ninguém aqui. É. Zerada. Vamos lá, então, para fora. Vamos dar o vazante. Vamos olhar outro lugar aqui. Vamos olhar a principal. Não vai ter nada aqui. Banheiro. Tem alguma coisa no banheiro. Vamos ver. Não. Dormitório masculino. Vamos ver. Não. E para fora. Edifício principal. Blá, blá, blá. Segundo andar. Ok. Não. Não. É Sashiko. Caraca, Sashiko. Ela está falando todo balão, galera. Aqui. Meu Deus do céu. Como assim, Sashiko? Como assim? Você não vai colocar que eu quero que você esteja, Sashiko? Oh, Jesus. Ela não foi para o clube do chá. Não foi. Não foi. E aí, Sashiko? Ah, chegou o cara suspeito. Ah, aquele é o cara do escritório. Aquele é o cara do escritório. Qual o problema? Você parece tão febril. Oh, é você de novo. Tem alguma coisa lhe importunando? Eu lhe daria um aviso, se não se importar. Agora eu me lembro, seu nome é Shotaro. Não, obrigada. Sabe, ajuda muito conversar com alguém em momentos de crise, Sashiko. Com certeza estou... Ah, esse aqui sou eu. Com certeza estou tendo uma impressão bem diferente daquela que tive ontem. Quando eu conheci ontem e pouco depois na cafeteria, ele me parecia um pouco aéreo. É, está bem focado aqui. Vamos lá, você pode aprender alguma coisa. Diga-me, o que está lhe importunando? Eu já lhe disse, não é nada. Ah, meu Deus, galera. Só tem indagações aqui, né? Nenhuma resposta. Certo. Não vou forçá-la a me dizer. Hum, Shotaro ficou parado no corredor. Sashiko passou por mim sem me notar. Ok, ela era tão diferente assim antes. Vamos para onde, galera, aqui agora? Eu já fui no primeiro andar, vou para o terceiro, então. Vamos embora, então. Ok, ok. Cadê Sashiko? Vamos procurar Sashiko de novo. Era no mesmo prédio que ela estava antes, no She-Hall aqui de novo. Vamos lá, para a última vez, a última tentativa. Não, não vai ser a última, galera, até eu encontrar ela. Eu tenho que encontrar ela. Sashiko, galera, vai aparecer até na Antártida. Só não vai aparecer aqui. Ok, beleza, Sashiko. Onde está a Sashiko, galera? É um mistério. Se bem que eu encontro ela, mas ela está sempre nos lugares errados. Aí eu não falo mais com ela, porque ela está no lugar errado e não falo. Ok. Não, para fazer o seguimento para o teto, galera. Aqui já estou aqui mesmo, né? Lá, 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 beleza, segundo andar, blá, 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 não vou importar a menina dessa vez. Primeiro andar, blá, blá, vamos ver. Na enfermaria de novo, mas acho que não anoiteceu, galera, ainda. Só voga aí aqui não anoitecer. Ah, não. Tem que começar e terminar o vídeo contigo aí, outro. Que coisa chata. Ok, vai na biblioteca de novo? Ah, sou eu perguntando. Sim. Ainda tem alguns livros para não devolver. Que tipo de livros você lê? Qualquer coisa que seja fácil. Ok. Ah, qualquer coisa que seja fácil. Vovó viu a uva. Deve ler um bocado de livros. Não muitos. Se ele lesse muitos livros, não estava me enchendo tanto o saco, né? Tinha uma coisa para fazer que não era me importunar. Ok. Só tinha alguns livros que esqueci de devolver. Tá bom. Atrasados? Sim, tem que pagar a multa aí, né, palhaço. A senhora Mayumi não ficará zangada? É que ela não se importa, rapaz. Mayumi? Hum, o que foi? Que? Você age estranhamente quando fala o nome dela e não gosta dela? Ih, rapaz. Não, né? É bem assim? Até ela já te pegou também, foi outra. Tem certeza? Parece que você a odeia. Hum. Você fez de novo? A vida é cheia de fatos estranhos? Você sabe. A vida? Não sei. Mas essa escola aqui? Essa vida específica que eu estou vivendo no momento? Com certeza, né? Você é o fato mais estranho deles, eu acho. Ok. O mais estranho talvez não seja. O mais chato? Sim, com certeza. De longe. Amaruhi. Ei, isso não é legal. É porque você é muito sério. Ora, você me trata com uma criança? Você parece uma criança. Você age... É que eu não vou dizer que age com uma criança, né, galera? Porque eu seria... Coitado das crianças, né? Mas, enfim. Ops, eu não devia rir. Desculpe, me desculpe. Foi sem querer, vamos lá. Você bebeu muito álcool ontem à noite? Em meu quarto, eu nem me lembro disso. Não é desculpa. Não quis dizer isto. As todas aquelas garrafas eram muito calas. Está certo. E muito boas também. É, tá me devendo aí, queridão. Então você me perdoa? Ah, que perdoa. Eu tô perdendo, perdão. Por quê? Não dá a ver, dá pra... Ok, mas você tem de me mostrar o seu rosto sem... Cara, não. Não. Por quê? Por quê? Por que essa homossexualidade de novo aqui entre a gente? Por que deixar esse clima estranho de novo aqui, desse jeito? Não, 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 Yuta. Eu já falei pra você. Eu já falei pra quem sei. Não, não, não. Não, Yuta. Eu não quero você, ok, Yuta? Não. Beleza? Não. Como? Porque eu não gosto de... Ah, então... E que me importa que tu não goste dos meus óculos? É pra eu enxergar o óculos. Não é pra tu ficar gostando. Caraca, maluco. Que cara legal você é, cachorro. Cachorro? Quem distingue a galera assim? Rápido. Ele mandou rápido. Que isso, rapaz? Tô me sentindo, galera. Perpetrado moralmente. Ok. Como assim ele manda fazer as coisas aí, galera, no final das contas? Ok. Beleza. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Sim, agora começamos e terminamos o vídeo na companhia do Yuta. E vamos descobrir, galera, se iremos tirar os óculos pra Yuta nos ver, galera, sem óculos. Ih, é quase esquisito. Ok. Isso, galera, não faz o mesmo sentido. A não ser que seja algo romântico, alguém muito íntimo de você. Isso não faz sentido. Mesmo alguém muito íntimo, é meio esquisito, cara. Ah, deixa eu te ver sem óculos. Ok. Mas... Beleza, galera, é isso, né? Nada contra, galera, a homossexualidade, mas o Yuta não, galera. Eita, não. Não, 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 gente. Não, não. Ok. Beleza. Ai, ai. Espero agora que aconteça alguma coisa boa, né? Pra me salvar disso aqui no próximo capítulo, que esse termina, galera, por aqui. Muito obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo da nossa série de Divided. Espero que tenham se divertido. Se gostaram, claro, você já sabe, né? Cliquem em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem, que ajuda muito na divulgação do canal. E eu agradeço, né? Caso queiram, logicamente, dar aquele gostei e divulgar também. E aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo, ficam as minhas redes sociais pra quem quiser me seguir por lá. Tem Twitter, Facebook, segundo canal e Instagram. E aqui embaixo também vocês podem se inscrever, galera, no canal. No botão lá, inscrever-se pra quem quiser acompanhar mais... Eu já falei isso, né? Ok. É isso, galera, um grande abraço. É o Yuta. Agora o Yuta me deixa desconfortável. Galera, muito desconfortável. Por que ele aparece toda vez? Que coisa assim? Acho que o personagem lá preferido de vocês, né? Dessa série. Todo mundo acha engraçado quando aparece o Yuta. Eu percebo, galera, nos comentários que vocês gostam de me ver irritado vendo o Yuta. Percebo isso, percebo isso. É isso. Um grande abraço a todos e fui.